Música Olá queridos alunos e professores, estamos começando mais um programa da série Gabaritando no Enem e hoje com a ilustre presença do nosso querido professor de educação física, Márcio Fernandes. Tudo bom professor? Olá, tudo bom Rodrigo? Maravilha! Antes da gente começar professor, gostaria de lembrar aos nossos alunos que as questões que serão comentadas aqui hoje são questões do nosso simulado do Gabaritando no Enem e questões que foram retiradas de provas anteriores, de anos anteriores da prova do Enem. Essas questões estão disponíveis no nosso site Dia de Educação da Secretaria de Educação do Estado do Paraná. Correto professor? Correto, com certeza. Vamos lá então? Antes da gente começar com as questões do simulado, gostaria que o senhor dissesse para a gente quais foram as principais dificuldades encontradas pelos alunos nessa prova, professor? Bom, essas questões tiveram uma dificuldade muito grande na questão da contextualização e principalmente na interpretação de texto de cada questão. Lembrando assim o simulado do ano passado, onde tiveram duas questões extremamente interpretativas, no qual o aluno deveria prestar muita atenção para conseguir acertar a questão. Então a leitura da questão é muito importante. Então eu vejo como a grande dificuldade é essa leitura que o aluno tem que prestar muita atenção para conseguir responder com êxito cada questão. Tenho observado nos encontros que a gente teve com os outros professores que a leitura e a interpretação tem papel fundamental nessas questões do Enem, professor, de todos os anos até, inclusive. Exatamente. Mas exclusivamente, ou melhor falando, do ano passado, de quatro questões de educação física, duas foram interpretativas. E assim, que geraram muitas dúvidas, principalmente naquelas pessoas que têm dificuldade nessa área. Então eu prezo para que os alunos estudem e prestem muita atenção na hora de ler e leiam com atenção. Essa dica é uma dica-chave. Ok, então, professor. Então vamos para a nossa primeira questão. Vamos lá. Aqui, a primeira questão que nós temos é uma questão do caderno do professor da disciplina de educação física, produzido pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo em 2008. Correto. E essa questão apresenta como principal assunto a busca por novos padrões estéticos e o aumento da procura por novos espaços para práticas esportivas. Com base nesse exposto, professor, é possível perceber que houve um aumento da procura por. E aí a questão pede que a gente quase complete a frase, né? Essa questão o aluno tem que prestar muita atenção no enunciado. Quando ele fala lá, modelar o corpo pelos exercícios físicos da moda, quando você presta atenção nessa pequena frase no enunciado, você vai identificar que quando a gente fala exercício físico da moda, normalmente a gente vai excluir a qualidade de vida como corpo saudável. Por quê? Porque a moda normalmente está pedindo hoje aquela questão da corpolatria, o corpo extremamente desenvolvido, ou regimes, dietas, ou alimentações, que venham a pedir, a causar, no caso, problemas para a saúde. Então nessa questão você já eliminaria a questão ACID, no caso, que estão falando de qualidade de vida, de saúde, atividade física com qualidade. A questão B, ele comenta a questão, a relação em que o ser humano ou o homem não está questionando o padrão de beleza. E na verdade o homem se questiona todos os dias em relação a esse padrão de beleza. Então sobraria a questão E, que é a correta. O que aconteceria? Ele comenta a ingestão excessiva ou restrita de carboidrato, gorduras e proteínas, bem como exercícios que permitam o aumento de massa muscular para modelar o corpo. Então assim, essa busca do corpo perfeito seria a resposta, o complemento da pergunta. Não questionando certo ou errado, mas essa seria a resposta correta. Que resposta a questão E, só para confirmar. Nossa segunda questão de hoje, professor, se baseia em um texto do livro A Educação Física na Escola, Implicações para a Prática Pedagógica de Carreiro, 2008. E compara rapidamente o conceito e a prática de artes marciais antes de se tornarem esporte e esse mesmo conceito na atualidade, vamos dizer assim. Então temos aí o questionamento, qual o verdadeiro aprendizado que as artes marciais vêm nos apresentar, diante desse alvoroço dos dias de hoje, em que se vê muita utilização errada, inclusive, desses gestos de luta e etc. Olha, nessa questão, como eu falei na anterior, o aluno também deve prestar muita atenção no enunciado. Quando você interpreta a questão das lutas, você tem que pensar no histórico das lutas. Primeiramente, como eram feitas as lutas? Para que servia? Servia inicialmente para os guerreiros. Eles iam lutar, iam defender. E esses guerreiros tinham uma filosofia muito forte, muito concentrada. Nessa questão especificamente, ele comenta as lutas, a questão do pessoal que está, a briga no dia a dia e tal. Então, quando você pensa em filosofia e pensa, traz a luta para a atualidade, você vai perceber que os alunos, os alunos vão perceber que a luta perdeu, dentro da filosofia, o autocontrole e o respeito. Quando você fala em autocontrole e respeito, que daí você leva também para aquelas lutas de rua, você vai observar nas respostas que a alternativa correta é a alternativa B, que ele comenta essa falta do respeito e do autocontrole. As outras alternativas, elas trazem a mudança de filosofia, por exemplo, o medo de sobrevivência, a agressividade, pensando que a mudança de filosofia não ocorreu. O que ocorreu são ideias diferentes. A agressividade e a luta não servem para isso. Pelo contrário, dentro da filosofia, trazendo para a resposta novamente correta a letra B, seria o autocontrole e o respeito. E aí nós temos a nossa terceira questão, que estávamos comentando, inclusive, antes de começarmos, né, professor? Que é uma questão verdadeiramente interpretativa. Vamos chamá-la assim. Um enunciado que apresenta um texto chamado O Aprendizado, do autor Howitt. Espero que a pronúncia esteja certa. E a pergunta que nos é feita é a seguinte. Onde está centrada a crítica à conduta do personagem? Bom, esta questão, particularmente, a de todas, ela é a mais interpretativa. Para o aluno chegar numa resposta, ele tem que ler com muita atenção, principalmente o final da questão, onde ele pergunta em quem a crítica do personagem está centrada. Se ele conseguir responder essa questão, com certeza ele irá marcar a opção A, que é a correta. Porque dentro da opção A, ele traz que o títere ou fantoche se transforma acreditando no dominar os jogos de poder na linguagem. As outras questões, todas, não estão focadas dentro do personagem, em quem ele está centrado. Então, na interpretação, você consegue chegar na resposta correta. Ok, professor. Espero que os nossos alunos estejam prestando muita atenção nas suas dicas, viu? Certeza. Vamos lá. Penúltima questão de hoje. Temos aí uma imagem retirada do site algarveturistico.com, em 1º de setembro de 2010. E já em sequência, uma questão. Qual a capacidade física predominante no movimento apresentado na imagem? Faço questão de complementar aqui, professor, perguntando assim. Seria difícil o aluno errar essa questão? Então, olha, difícil, difícil não é. Porém, ele deve tomar muito cuidado. É uma questão, assim, de observação, né? Você vai observar a figura presente. E daí, nessa figura, facilmente, dentro das respostas, você irá identificar a flexibilidade como a correta. Porém, você deve tomar cuidado, muito cuidado mesmo, com a opção E, que quer dizer do equilíbrio. Ele traz o equilíbrio. Nessa questão do equilíbrio, se você olhar a foto, prestando atenção, você vai ver que, além do equilíbrio, a aluna também está segurando com a mão o espaldar, que é onde ela está segurando, né? Um nome técnico. Por isso, a resposta mais correta, ou a única correta, seria a flexibilidade. Excluindo, lógico, a velocidade, a resistência, a agilidade, que não está presente naquela figura. Então, ela é simples, porém, o aluno pode vir a se confundir com a opção E. Mas a correta é a flexibilidade. Maravilha, professor. E para encerrarmos, ou quase encerrando, nós temos aí a nossa última questão, porém não menos importante, com um enunciado que traz uma rápida definição de dança popular e folclore do autor Bregolato, opa, Bregolato, perdão, em seu livro Cultura Corporal da Dança, de 2007. E a pergunta é a seguinte, qual dessas danças enumeradas ali não é uma dança brasileira, professor? Muito bom. Você levantou, você deu ênfase numa parte muito importante, e eu acredito que seja a mais importante da questão. Qual não faz parte da cultura brasileira? Ou não, tem que ficar bem claro nessa resposta, para o aluno não se confundir. Então, assim, nessa questão, exclusivamente, eu acredito que o aluno só poderia ficar em dúvida em duas alternativas. Alternativa C e Alternativa D, que é a questão do balé e o congado, né? Que são danças, no caso, que pode ser que o aluno não conheça, porém, se você ler as respostas no congado, ele diz que é uma dança africana que homenageia os santos. Sabe-se, nós sabemos que nós podemos transportar essa informação para a nossa realidade de hoje, aqui no Brasil, né? Danças que homenageiam os santos. Sobraria, no caso, somente o balé, que daí é a que não faz parte, como a errada, do folclore brasileiro. Muito bem, professor. Então, cuidado, aluno, para não fazer confusão. Exatamente. Danças tipicamente brasileiras e danças que têm origem. Isso. E outras etnias. Que não fazem, né? Ok. Muito bem, professor. Para que a gente possa encerrar, então, gostaria de pedir que você desse algumas dicas para os nossos alunos para o Enem deste ano. Com certeza. Bom, a primeira dica é o seguinte, leia com atenção e muita atenção todos os enunciados. Desde a questão interpretativa e aquela que você tem mais facilidade. Outra coisa, preste muita atenção nisso. Jogos que aconteceram e que vão acontecer no Brasil também pode ser um tema que vai cair. Como Olimpíadas, Copa do Mundo. O corpo também está muito em evidência nesse momento. Então, procure dar uma olhadinha. Saúde, qualidade de vida e eventos esportivos que venham a acontecer ou que já aconteceram no nosso país. Maravilha, professor. Então, gostaria muito de agradecer a sua presença. Agradecer as dicas para que os nossos alunos possam fazer uma boa prova. E a você, querido aluno, ficam aí as dicas do nosso querido professor Márcio Fernandes. Uma boa prova e boa sorte. Márcio Fernandes.